Eita na vinha delícia, ela tá de marquinha de fita, 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 ela tá de marqu Só não pode abusar do meu valor Só não pode abusar do meu valor Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal A pinta novinha de linda Ela tá de marquinha de pita Ela não usa a linha de cabeça A pinta novinha de linda Ela tá de marquinha de pita Ela não usa a linha de cabeça A pinta novinha de linda Não, 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 não.